Samuel então, isso, mira Samuel, versículo 1, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de alma, de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, dali passou Davi a mispa de Moab, e disse ao seu rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, trouxe-os perante o rei de Moab, e com este moravam por todo o tempo, que Davi esteve neste lugar seguro, porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, então Davi saiu e foi para o bosque de Ereti, fala comigo assim, Davi na caverna de Adulão, curva sua fronte agora, e peça agora aí, para que Deus me use com autoridade e graça, para ministrar esta palavra ao teu coração, peça ao Senhor aí, fala com o Senhor, Deus usa o pastor Eugênio, como vaza em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, usa-me agora com autoridade e graça, que nesta noite haja consolo, que nesta noite haja restauração, que nesta noite Senhor, haja aqui, pessoas quedadas diante do teu altar, mas eu te peço Espírito Santo, se o Senhor não estiver comigo e não me abençoar, eu não poderei pregar nesta noite, então me ajude, tu és o meu ajudador, o nosso ajudador, fale através deste vaso que está aqui, em nome de Jesus, amém, amém amados, Davi na caverna de Adulão, vamos lá? vou introduzir aqui, havia um rei de Israel chamado Saul, Saul havia desobedecido a Deus, os irmãos sabem da história, que os olhos de Deus foram até aqueles arraiais, aquelas campinas de Israel, procurando um homem, que pudesse ser o homem segundo o seu coração, e os irmãos sabem que Deus mandou o profeta, ou o sacerdote, o profeta Samuel, ir até a casa de Gessé, e na casa de Gessé estava o ungido de Deus, que Deus escolheu o Davi, então quando Davi, depois de ser ungido, Deus usou Davi, os irmãos sabem, para destruir, matar o gigante Golias, aquele gigante que afrontava o povo de Deus por tempos e tempos, continua a história, Davi então, servo de Deus, depois de derrotar o gigante Golias, o povo começou a cantar uma música, e a música dizia, Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares, a música era cantada em todo lugar, e quando essa música cantava, e quando Saul tomava conhecimento, porque Davi estava crescendo, no respeito do povo, e Deus havia declarado que, mostrado que ele era o ungido, o escolhido de Deus, meus irmãos entrou no coração de Saul, o rei de Israel, um sentimento de ciúme, de inveja, e Saul a todo custo, queria acabar com a raça de Davi, queria matar Davi, por várias vezes, Davi teve de correr, e contando com a ajuda, do filho de Saul, chamado Jônatas, que era amigo de Davi, por várias vezes, ajudou Davi, ajudou Davi a fugir, fuja, meu pai vai te pegar, está chegando os soldados, mas chegou um momento que Davi, não estava aguentando, ele teve de fugir irmãos, e presta atenção, Davi então foge, e Davi tenta refugiar, tenta buscar guarida, lá no rei Aquis de Gat, chegando lá, quando Davi chega, quem sabe estava disfarçado, mas os soldados falaram assim, não é este Davi que todo mundo está cantando, dizendo que Saul matou milhares, mas ele matou dez milhares, não é este Davi, o que derrotou o gigante Golias, eles pegaram então Davi e levaram perante o rei, e aí Davi irmão, ficou com medo de morrer, Davi ficou com medo daqueles soldados e do rei Aquis lá, matá-lo, aí Davi deu um de doido, Davi então cai no chão, você pode ver no contexto do capítulo 21 aí, nos sinais dos versículos, Davi cai no chão e começa a rolar, como se tivesse tido um surto psicótico, como se tivesse tido um problema de desmaios, de uma epilepsia, e ele começa então babar, eu não sei se naquela época existia o Sorrisal, ou o Saldiene ou o Alcacete, a verdade é que Davi começou a espumar na boca, mas Davi fez isso dando um de doido, aí de repente quando o rei viu aquilo, brigou com os soldados, vocês estão doidos, já basta um tanto de adoidado que eu tenho aqui, vocês trazem para mim um doido, esse cara está doido, eu não vou ficar com mais um doido aqui não, e Davi olha assim ó, aí Davi então livrou dessa, e ele então conseguiu, ele foi buscar guarida lá e não conseguiu, aí Davi corre irmãos, e refugia, numa caverna chamada caverna de Adulão, a caverna de Adulão era uma fortaleza inexpugnável, eu estava pesquisando hoje na internet, sobre a caverna de Adulão, a caverna de Adulão até hoje, os arqueólogos dizem, nas escavações, nas pesquisas, que as recâmaras que existem lá, no oriente, essa caverna aqui, que até hoje, eles não conseguiram penetrar naquelas recâmaras, que porque são muito distantes, abissais, e eles tem medo, as pessoas não conseguiram, e veja bem, com toda a aparelhagem que existe com sondas, não conseguiram chegar ao fim, até hoje, da caverna de Adulão, por isso irmãos, exército nenhum tinha coragem, de ir até a caverna de Adulão, para poder pegar um desertor, porque era um lugar que ninguém conseguia penetrar, no final dela, ela tinha alguns caminhos, existia os túneis, né, túneis, e era confuso, tinha vezes que as pessoas entravam, não conseguiam sair, mas, irmãos, Davi foi para este lugar, Davi sabia que o único lugar, que ele podia refugiar, o único lugar que ele poderia estar seguro, era na caverna de Adulão, e ele foi para lá, chegando na caverna de Adulão, ele encontrou dentro da caverna de Adulão, 400 homens, e eu estava pesquisando hoje, estes homens, a maioria deles, eram na verdade, soldados que eram desertores, do, do exército de Saúl, porque eles descobriram que Saúl havia perdido a unção, muitos deles eram homens que temiam a Deus, seguiam Saúl, mas viram que Saúl não tinha mais unção de rei, viram que Saúl não tinha mais sacerdócio, viram que Saúl perdeu, e Deus havia entregue já, através do profeta Samuel, eles sabiam disso, tudo o que acontecia lá, era colocado para o exército, e eles então fugiram, eram desertores, eram homens que até então não tinham pátria, eram homens que se tornaram homens, cheios de problemas, endividados, está aí escrito na Bíblia, eram endividados, eram homens que não tinham esperança, eram homens que foram para a época, naquela época quem desertasse, quem deixasse o exército, era procurado como desertor, não tinha direito de nada, a família pedia a terra, pedia tudo, então eram homens que não eram nada irmão, eram zera esquerda, quando Davi entra na caverna de Edulão, essa fortaleza, ele encontrou estes homens lá, mas é interessante irmãos, continua a história, mais tarde, a própria família, os irmãos de Davi, o pai de Davi, foram buscar também guarida, lá, naquela fortaleza, e é interessante que, até esse momento, os próprios irmãos de Davi, a família de Davi, não acreditavam muito, na liderança dele, inclusive Davi foi desdenhado, pela própria família, pelos próprios irmãos, quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, então a família vai lá, pedir guarida também, e Davi está lá, fala comigo, Davi, na caverna de Edulão, na caverna de Edulão, Deus visitou Davi, Davi escreve um salmo, dizendo, que o anjo do Senhor, acampa-se, ao redor, daqueles que o temem, e os livra, lá dentro da caverna de Edulão, naquele lugar, úmido, íngreme, escuro, naquele lugar, que tinha aquelas recamas, aqueles túneis escuros, abissais, sem fim, Davi foi para lá, mas foi lá, que Deus, forjou mais Davi, foi lá que Davi, sai como guerreiro, foi lá que esses 400 homens, se tornaram guerreiros fortes, que iriam introduzi-lo, em Jerusalém, e foi feito isso, agora eu quero, tirar algumas lições aqui, a primeira, antes de a gente entrar no tema em si, eu quero dizer o seguinte, irmão, você que é líder, você que é empreendedor, você que foi chamado por Deus, eu falo você, porque todos nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus, para sermos vencedores, você pode dizer glória a Deus? Então você que é empreendedor, você que é líder, em qualquer lugar, onde você estiver, quando você começa a conquistar, quando você começa a prosperar, a sua vizinhança, até um amigo seu, um colega seu de faculdade, até alguém da sua própria família, vai ter ciúme de você, vai ter inveja de você, você já viu uma história assim? Na própria vizinhança, você começou a prosperar, comprou um carro, o vizinho começa a perseguir, fica na porta, onde ele comprou? Por quanto comprou? Quantos meses financiou? É assim, então primeiro, antes de entrar, não é primeiro ponto não, mas antes de entrarmos aqui, aprenda isso, você que é pastor, você que é líder, prepare, porque você vai ser, vai causar ciúme e inveja nas pessoas, porque quem irmãos, quem não está prosperando, quem não está na verdade, no foco, ninguém persegue, isso aconteceu com Davi, quando Saul, ficou sabendo que a música, era cantada em todo lugar, e quando Deus, mandou o profeta Samuel, avisar para Saul, olha, negócio seguinte, sai fora Saul, acabou, você desobedeceu a Deus, Deus escolheu Davi já, aí, o problema, entrou no coração de Saul, Saul foi movido, por um sentimento de ciúme e de inveja, vai acontecer na tua família, na tua vizinhança, na igreja, onde você estiver, aprenda isso, irmãos, eu, a gente lê livros, a gente vê histórias de grandes homens, que passaram, dentro da política, pessoas que foram grandes empreendedores, que tiveram dificuldades, então meu irmão, prepare para ser perseguido, agora eu quero explicar uma coisa aqui, tem dois aspectos da perseguição, tem pessoas, que por que prosperam, por que são inteligentes, porque Deus confiou a elas, uma liderança, são perseguidas, mas se Deus confiou, fica tranquila e tranquilo, você vai ter a vitória, esse é um aspecto, de que quem lidera, vai ter perseguições, agora tem uma perseguição, que é a mania de perseguição, já viu isso? nessa noite, tem pessoas aqui, eu conheço vocês, não vou assim ficar, apontando o dedo não, entendeu? Mas tem pessoas aqui, você que me assiste, que me ouve, mania de perseguição, já viu gente assim? Tem gente que só anda com mania de perseguição, ela só vive assim, uma perseguição, qualquer coisinha, na igreja, está me perseguindo, tem pessoa, que todo lugar que chega, não dá certo, porque está em mania de perseguição, aí eu não quero parar aqui, se você quiser depois, conversa com o irmão Salviano, que é psicanalista, ele não tem essa área, porque é questão psicológica, e também espiritual, mas eu quero dizer, pessoas que tem problema, mania de perseguição, fica o tempo todo, eu estou perseguido, sendo perseguido, pessoas com desordens emocionais, agora, na verdade, a perseguição, quando vem, igual veio para Davi, Davi não tinha mania de perseguição, era líder, que Deus tinha, sobre ele, havia sobre ele um são, e Deus já havia marcado Davi, para ser um homem, segundo o coração dele, segundo aspecto, antes de entrar aqui, então prepare, para perseguição, outra coisa, tem momentos na nossa vida, que nós temos irmãos, de recuar, fala comigo assim, tem momentos na vida, que eu preciso, recuar, Davi fez isso, porque Davi, toda hora fugia, de Saul, chegou um momento, que Davi falou assim, eu vou para a caverna do Edulão, talvez você está aqui nessa noite, precisa meu irmão, minha querida, de recuar um pouquinho, para de falar, para de brigar, pare, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que mais? Glória a Jesus, vamos entrar no tema então aqui, Davi na caverna do Edulão, a caverna de Edulão, era uma fortaleza, mas eu estava estudando hoje, a palavra Adulão, se tornou este nome, naquele contexto, onde era o lugar, de refúgio, era o lugar de esconderijo, era o lugar Adulão, a Adulão, a caverna de Adulão, era chamada, refúgio do povo, fala comigo aí, refúgio do povo, quem ia para a caverna de Adulão, príncipe não ia, rei não ia, que estava no poder, só ia mesmo, aos endividados, os problemáticos, àqueles que estavam fugindo de algo, então agora, vamos entrar aqui no tema, primeira coisa, que eu quero compartilhar com a igreja, nessa noite, com você que está aqui, eu quero dizer, que nós temos irmãos, em quem refugiar, em meio às nossas lutas, nossos problemas, às nossas angústias, às nossas tribulações, e perseguições, existe o refúgio, que é Jesus, a nossa Adulão, é Jesus, a nossa caverna, fortaleza, inexpugnável, é o Senhor Deus, os filhos de Coré, poetizando, o Salmo 46, eles declaram, Deus, é o nosso refúgio, socorro, o bem presente, nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra, se abale, ainda que os montes, se transtornem, ainda que as águas, se espumejem, há um Deus, e há um rio, e aí ele começa a dizer, no Salmo 46, chega no versículo 10, aqui é taivos, e sabei, que eu sou o Senhor Deus, aqui é teu coração, para você, que vem aqui, amigo, minha querida, eu quero dar uma palavra a você, talvez você está sendo, vivendo um contexto, de perseguição, de luta, na tua família, você vem nessa noite aqui, e só Deus sabe, que você está acuada, ou acuado, e eu quero apresentar, para você, alguém, que é o teu refúgio, Jesus Cristo, louvado seja Deus, o Salmo 91, fala assim, aquele que habita, no esconderijo, do Altíssimo, aquele que esconde, a sombra, quem habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, a sombra, do Onipotente Deus, Salmo 91, venha refugiar em Jesus, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos vós, que está descansado, e quem mais, e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre mim, eu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descanso, para as vossas almas, fala comigo, Davi na caverna de Adulão, Davi foi para a caverna de Adulão, porque meus irmãos, eram o único lugar de refúgio, a Bíblia diz, que tudo que foi escrito na Bíblia, nela, foi escrito para o nosso aprendizado, os fatos, os momentos, os contextos, tudo irmãos, e os teólogos mostram, que a caverna de Adulão, lugar de refúgio, ilustra na verdade, e Deus queria tratar de Davi, para mostrar para Davi, que aquele lugar, onde Deus fez, e Deus visitou Davi, através do anjo, a caverna de Adulão, ali para Davi, aquele momento, de tratamento de Davi, Deus permitiu Davi, entrar naquela caverna, sabe para quê? para tratar de Davi, e para mostrar para Davi, que o Deus que chamou Davi, como pastor das ovelhas de Israel, Deus estaria com ele, e estava com ele, talvez você está aqui nessa noite, e você está vivendo, numa caverna preso, só Deus sabe das suas lutas, mas eu quero dizer para você irmã, Deus não te abandonou, o Senhor é contigo, Ele me usa para dizer, para você nessa noite, filho, filha, eu te tomo pela minha mão, eu cuido de você, eu nunca te desamparei, ainda que você esteja, naquele lugar difícil, eu estou contigo, espera o momento, do livramento de Deus, Davi, ficou ali, esperando o momento, do livramento, outra coisa interessante, aqui meus irmãos, que eu nem vou dividir, eu cheguei aqui, eu esqueci lá em casa, a planilha é minha, onde eu escrevo os pontos, mas eu estou lembrando aqui, de todos eles, mas o que é interessante, Davi, lá, a família de Davi, não reconhecia até então, a autoridade dele, e assim também, porque Davi, tipifica o Senhor Jesus, quando Jesus, começou o seu ministério, os próprios irmãos de Jesus, não reconheciam, que Jesus, era o Salvador, era o Messias, Davi também, a família dele, não reconhecia, os irmãos dele, na luta, contra o gigante, questionaram ele, mas quem foi na caverna, pedir apoio, e pedir guarida lá, a própria família de Davi, então a caverna de Adulão, irmãos, que a gente entra, para Deus tratar da gente, que a gente refugia, que a gente recua, para ficar lá dentro, é o lugar, onde Deus trata conosco, e morta o seu carinho, o seu amor, para conosco, amém gente? Davi foi para a caverna de Adulão, outra coisa interessante, terceiro aspecto aqui, que eu vejo, Davi estava na caverna de Adulão, mas dentro da caverna de Adulão, tinha 400 homens desertores, então quando nós passamos, pelas lutas, pelas privações, quando nós temos, de nos enfiar, dentro da caverna, escura, e a gente esconde, porque a gente não quer ver ninguém, e a gente tem medo lá fora, igual Davi, Deus deixou Davi, entrar na caverna de Adulão, sabe para quê? porque Deus queria, mostrar para Davi, e ensinar Davi, o propósito que ele tinha, para a vida dele, foi na caverna de Adulão, que Davi conheceu as pessoas, que iriam estar com eles, eu não sei, se você já teve uma experiência, de passar por luta, por problemas, pessoas que você, jamais pensaria, que iria te ajudar, te ajudou, já teve uma experiência? você já teve uma experiência, de estar passando por uma luta, e de repente, Deus levantar uma pessoa, sem condições financeiras, uma pessoa, que vive uma situação difícil, irmãos, quando Deus permite, que passemos por perseguições, quando Deus permite, que entremos, numa caverna de Adulão, Deus quer falar com a gente, o seguinte, eu vou levantar pessoas, que você jamais pensaria, para estar contigo, para te ajudar, para te abençoar, e para te colocar, no lugar, que eu tenho para você ficar, glória a Deus, irmãos, 400 homens, estes homens, estavam escondidos, lá dentro, e estes homens, apaixonaram, por Davi, estes homens, se entregaram, para poder guerrear, para ir para o Davi, e estes homens, irmãos, treinaram ali, ao lado, da caverna, tinha um local, campos, eles treinaram, no tempo certo, um profeta foi, e falou com Davi, sai deste lugar seguro, e você vai entrar em Jerusalém, os homens que estão contigo, eles são preparados, e eles vão introduzir você em Jerusalém, e estes 400 homens, e somaram outros mais, eles levaram Davi, e introduziram em Jerusalém, no lugar que Deus tinha para Davi ficar, escuta meu irmão, Deus poderá levantar um colega seu de trabalho, Deus poderá levantar uma pessoa, da família da sua esposa, e que talvez vocês não estão muito de conversa, para te abençoar, é no momento de angústia, de tristeza, que Deus permite passarmos, que Ele vai levantar pessoas, e permita-me usar uma palavra aqui, que são anjos dEle, para nos abençoar, anjos humanos irmãos, para nos abençoar, para nos colocar onde Ele tem para nós, aqui em Mons Claros, nos momentos difíceis da minha vida, Deus levantou pessoas, que eu jamais esperaria, para me abençoar, então abra o teu coração, fala comigo, Davi na caverna de Adulão, mas antes de continuar, eu quero falar um detalhe aqui, quando Davi chegou lá em Gat, para poder pedir refúgio, o rei, ele descobriu, que os soldados, iam pegar e arrancar a cabeça dele fora, quando foram levar para o rei, Davi começou o babar, e deu um de doido, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, você tem a maturidade para ouvir, tem momentos na vida, de homens e mulheres, que, não estou apoiando você, a fazer isso também não, que a pessoa vai dar um de doido, eu me lembro em Salinas, e a pessoa está lá ainda, e de vez em quando vem por aqui, e a gente tem que ter cuidado com isso, isso aí já é frescura, a mulher tinha mania de desmaiar, qualquer coisa, ai, eu morrei, puf no chão, um dia o marido dela, falou assim com ela assim, deixa ela aí bicha feia, derrata bicha feia, eu vou tacar água em você, fiquei sabendo que ela melhorou bastante, não estou propondo aqui, você dá um de louco não, mas irmãos, Deus permitiu escrever esse texto aqui, Davi foi inteligente, Davi foi esperto, e pela esperteza humana de Davi, na sua realidade, Davi tocou um sorrisal na boca, e começou a espumar, e o rei falou assim, esse cara está doido, tirando daqui, será que você nunca deu um desse não, nunca fez isso não, a pessoa fala assim, vi rapaz, não faz isso não, eu me lembro, está gravado, eu falo, eu não devo ninguém, se quiser me tirar, me tira, estou um pouco portando, mas, há algum tempo atrás, Fátima, o nosso sínodo, que é um sínodo fechado, tradicional, e vai para a rádio, isso aqui, começou a perseguir, a gente, principalmente, pastor Eugênio, quando naquela época, começou a aparecer anjos aqui, você lembra? Começou a aparecer anjos aqui, o povo atrás de anjos, o povo estava vendo anjos aqui, eu não via, mas o povo via, aí lá, um presidente do sínodo falou assim, olha, nós temos de arrumar, umas arapuca, para pegar uns anjos, que estão lá na igreja do pastor Eugênio, e aí, eles começaram então, a falar que ia levantar, e aquela pressão, aí, eu mandei um recado, para um pastor do sínodo, estava lá, eu falei assim, olha, fala com o pastor fulano, que se vocês quiserem levantar contra mim, podem levantar, eu passei por Porterinha, Janaúba, Januária, Salinas, Taiobeira, São João do Paraíso, aqui em Montes Claros, e se vocês vêm perseguir, me expulsar da igreja, eu vou colocar de frente, cada igreja presbiteriana, uma igreja presbiteriana, do avivamento, eu dei um de doido, só não coloquei sorrisão na boca, reuniram lá, aí o pastor Jonas, que o recado, quem deu foi ele, o presidente do sínodo, falou assim, esse é o gênio, eu descobri, que ele é doido mesmo, então, tem que ser assim, meu irmão, de vez em quando, você tem, inclusive, você marido, de vez em quando, você tem que dar um doido, na tua casa, só isso pode despertar, sua mulher fica te enchendo, sua mulher não deixa você liderar, dá um de doido, de vez em quando, lá irmão, eu te doutor e sorrisal, é sério, eu contei, não vou repetir não, que o povo não aguenta ouvir mais, o caso do galo, não vou repetir, então, o seguinte, bênção, de vez em quando, meu irmão, você tem que dar um de doido mesmo, vou contar um caso aqui, da família de Zelda, lá em casa, a gente resolve, a mãe de Zelda, começou um dia, a brigar com o pai dela, e a mãe de Zelda, tem algumas características, da antiga minha mãe, que minha mãe hoje, é mulher maravilhosa, calma, amém Jesus, glória a Deus, e a mãe de Zelda, ficava falando com ele, e falando com ele, a que explicar de sebo, você lembra quando você era pequeno, seu pai falava, a sua mãe falava de manhã, até a noite, e dormindo, você sonhava, meu irmão, e ela falando, e esse velho, e não sei o que ela mais, meus irmãos, ele, só uma peixeira, o que é essa desgraça, cala a boca desgraça, capeta do inferno, cala a boca, eu te mato, miséria, nunca mais, não estou mandando ninguém, fazer isso, cuidado com os direitos humanos, porque hoje, tudo é direito humano, o direito humano é tão chique, hoje o cara entra em sua casa, toma choque na cerca elétrica, o cachorro arranca uma veia da perna dele, você tem que pagar a mesada para ele, meu irmão, está em Brasília, o cara entrou na casa, derrubou a cerca, o pitbull pegou, o cara arrancou o neve da perna, o cara passou a ficar andando assim, e durante anos, meu irmão teve que pagar, é um problema, direitos humanos, é direitos humanos, rapidinho aqui então, é um benção, marido, tomara que sua esposa, não ouça a mensagem, sabe porquê? é oportunidade de você dar um de doido, eu estou doido, eu estou doido, eu estou doido, doido, eu estou doido, e começa a quebrar toda a sua casa irmão, olha que aconselhamento maravilhoso, eu tenho histórias aqui, tem uma irmã aqui, que ela me contou um fato engraçado, o pai dela, batia na mãe, a mãe dela pegou, e foi aconselhar com a mulher, e aí ficava sabendo, ficava sabendo lá, como que fez com o marido, e ela um dia meus irmãos, foi encorajada, deu uma de doida, primeira coisa que ela fez, ela arrepiou o cabelo lá para cima, quando o homem chegou, ela pegou a peixeira, e falou assim, vem, que eu te enfio, e furo do seu bucho, vem miserável, nunca mais, está aqui a irmã, se a irmã fala assim, pode falar o nome, eu falo, acho que não está aqui não, esse povo nosso diácono, não está aqui não, quase falo, mas eu tenho dois diáconos, nunca mais, então irmão, tem que dar um de doida, de vez em quando gente, sabe o que é, a gente aprende a dar um de doida, desde criança, eu fazia isso, dava febre, sem estar com febre, você lembra, você, você lembra que você tinha, eu não sei se aconteceu contigo isso, ô gente, misericórdia valor, eu tinha a maior vontade, de quebrar o braço, você não tinha não Sandra, vontade de quebrar o braço, quem não tinha aqui, você tinha vontade de quebrar o braço, eu achava Shirley, quebrar o braço, porque, chegava na escola, aquelas meninas com o baço quebrado, todo um descrevia, e meu maior desejo, é quebrar o braço, meu irmão Roberto, foi felicitado, quebrou o braço, na época da TV Tupi, tinha Tazan, eu não pedia Tazan gente, eu não pedia Golias e Tazan, e chacrinha aquele negócio, dia de sábado, é dia de chacrinha, meu irmão, você está querendo ser santo demais, era dia de chacrinha mesmo, eu não era crente irmão, chacrinha, é chacrinha bolinha, sei lá, bom, a verdade, a verdade é que Roberto, pegou irmãos, Roberto pegou um guarda chuva, a loucura, subiu na mangueira, na época, e teve em Salinas lá, o povo pulando paraquedas, e pulou lá de cima, não ele pular irmão, ele teve até aqui, o nosso irmão Diaco está aqui, se a mulher dele fala assim, pode falar eu falo, agora que eu estou vendo o irmão Diaco lá atrás, lá de carcinha, quebrou o braço, mas eu fiquei com o desejo de quebrar o braço, e eu de vez em quando, corria jogando bola, e caía no chão, mas Deus nunca deixou quebrar o braço, graças a Deus, irmãos, então é o seguinte, Davi deu um de doido, e aí, quando é um de doido, ele foi liberto, oportunidade, não vou repetir mais não, quem sabe, quem sabe, você quer dar uma de doida, terminando aqui, quando nós entramos da caverna de Adulão, os quatrocentos homens, que introduziram Davi em Jerusalém, agora, escute meu irmão, eu aprendo, que é na caverna de Adulão, que Deus nos nivela, fala comigo aí, é na caverna de Adulão, que Deus, nos nivela, sabe porquê, Deus queria, meus irmãos, escute aqui, Deus queria, que Davi, tivesse uma liderança, amorosa, onde ele podia, compreender as pessoas, que sofrem, as pessoas, sem teto, as pessoas, que não tinham, alimentos, as pessoas, que estavam endividadas, as pessoas, que estavam desesperançadas, então escute, na caverna de Adulão, Deus nivelou Davi, para mostrar Davi, que com quanto, ele seria, e já era, já nomeado por Deus, rei de Israel, mas ele queria um rei, que conhecesse, a fragilidade do ser humano, entendeu? Foi lá na caverna de Adulão, que ele encontrou pessoas endividadas, pessoas com problemas, pessoas, quando abriu o coração, e Davi ouvia, Davi via, a limitação daqueles homens, e Deus queria que Davi, não fosse um rei, apenas sentado no trono, mas fosse um verdadeiro pastor, das suas ovelhas, que compreendesse o povo, e compreendesse, o sofrimento, a luta do povo, meus irmãos, dentro de uma caverna de Adulão, para você ver o coração, do desesperado, da pessoa que não tem um alimento certo, da pessoa que está desesperançada, para você entender Davi, que para ser pastor do meu povo, tem de compreender, a luta do meu povo, Saúl não fez isso Davi, Saúl tinha beleza, Saúl ficava no trono lá, Saúl tinha a sua equipe, mas Saúl, não chegou, até os miseráveis, aos desgraçados, que não tinham nada, e eu vou te colocar, para te nivelar Davi, aí eu quero começar, terminar e dizer o seguinte, irmão, escute, quando você passa por luta, problema, não reclame, quando Deus permitiu o problema, sabe por quê? Porque Deus quer te nivelar, Deus quer que você entenda mais, quem está sofrendo, Deus quer que você entenda, quem está lutando, quem está passando dificuldade, irmão, Deus, sabe por que de vez em quando, meu coração, eu abro meu coração, para abençoar pessoas, financeiramente, quando eu posso, porque eu passei por dificuldade, você só vai dar, uma carona a alguém, se um dia você precisou de carona, você só vai ajudar alguém, se você precisou, de ajuda um dia, concorda ou não concorda? Você só vai abençoar alguém, se você, já dependeu de ajuda, eu ficava, num lugar lá em, em Montemor, na sagrada de Montemor, eu ficava, eu pegava a carona, até Montemor, saia, passava em Montemor, comia no seminário, o miojinho, que matava, eu estava amarelado já, e eu ficava lá, na saída de Montemor, perdendo carona, e eu colocava assim, uma blusa de seminário, para ver quem está seminarista, de vez em quando, perguntava bem assim, o senhor vai ser padre? O senhor vai ser padre, eu não entendia, e eu pregava a palavra, por isso, meu irmão, só quando você, quando você for nivelado, quando você passar por lutas, que você vai cumprir, a dor do seu próximo, Deus, permitiu Davi, passar, pela caverna do Lão, porque Deus, queria forjar em Davi, forjar nele, um homem, um pastor, por excelência, eu quero falar uma coisa aqui, irmãos, eu e você, fomos chamados, por Deus, para servir, fala comigo assim, eu fui chamado, para servir, ontem à noite, tivemos uma programação, aqui nos fundos da igreja, dos grupos comunhão, e eu chamei Fátima, chamei alguns irmãos, e eu falei com eles o seguinte, eu não convivo, eu não mexo com pessoas, que não querem servir, aqui na igreja, eu gostei do pessoal, da quarta igreja lá, essa irmã, quando um menino lá me ligou, pastor Eugênio, fiquei sabendo, que o senhor vai filmar aqui, o grupo vai filmar aqui, o que o senhor precisa, em que podemos te ajudar, não é bacana isso? Não é bonito ou não é? Agora tem jeito, que só trabalha, se você mandar, pastor Fábio, então você foi chamado, Deus queria, que Davi entendesse, que ele, foi chamado por ele, para servir, você vai servir, meu povo Davi, você vai estar com meu povo, e você vai aprender, com esses guerreiros, com esses homens desertores, você vai aprender, com eles, a servir, e Davi se tornou, irmãos, um homem humilde, na história, quando você estuda, não somente, na questão religiosa, mas aí fora, quando você estuda, sobre os reis, inclusive o próprio mundo, aí o povo, que estuda história, eles ficam admirados, porque até hoje, Davi é reverenciado, a estrela de Davi, está lá, em Jerusalém, em Israel, porque Davi, foi um líder, humilde, e é por isso, que Deus fala, que Davi, foi o homem, segundo o seu coração, você quer ser o homem, segundo o coração de Deus, se disponha para servir, vamos ficar em pé amados, vamos orar, irmãos, eu quero fazer uma oração agora, e a primeira pessoa, o primeiro grupo de pessoas, que eu quero orar nessa noite, é para você, bênção, que talvez, está passando, por uma crise, por uma luta, e só pela misericórdia, de Deus, que você tem suportado, e superado, e eu quero convidar você, para vir aqui a frente, ajoelhar, e nós iremos orar a Deus, o Deus de Davi, para que Deus, te fortaleça, e para que Ele, remove as tuas forças, amada, você que é mulher, você que tem lutado, passado por uma crise, no aspecto financeiro, no aspecto, da saúde, uma enfermidade, instaurou na tua família, e instalou, na tua casa, você quer vir aqui? E eu quero dizer nessa noite, quero orar também, para outro grupo de pessoas, eu quero dizer para você, minha senhora, que vem aqui nessa noite, querido, vem aqui, porque, a nossa adulão, a nossa fortaleza, inexpugnável, é Deus, vem aqui, para que nós possamos orar, para que o Senhor, te fortaleça, busque refúgio, em Jesus, ele é socorro, bem presente, nas tribulações, irmã querida, não tema, vem aqui, se você está passando, e entrou, numa caverna, escura, vem aqui, eu quero dizer para você, aprenda, que Deus vai levantar pessoas, para te abençoar, viu, bênção, Deus vai te elevar, e Deus está permitindo tudo isso, para te lapidar, para te preparar, para que você seja forte, e lidere, com a ousadia, vem aqui, por favor, e até aqui, depois de passar, tantos momentos difíceis, morrer em várias cidades, Porteirinha, Janaúba, Januária, Tayubeiras, morrer em Elias Falso, morrer em Brasília, DF, e nesses campos, nesses lugares, que eu trabalhei, que eu passei, passei momentos de crises, entrando em caverna, saindo de caverna, indo para a Vale, mas em tudo isso, Deus me lapidou, e eu estou aqui hoje, para dizer para você, que Deus é o Deus, que não nos desampara, irmã amada, a palavra do Senhor, nos diz, que o anjo do Senhor, acampa-se, ao redor, dos que o temem, e os livra, Deus está contigo, nessa caminhada, nessa luta, minha irmã, meu irmão, Deus está contigo, Deus não te desamparou, se você está vivendo, uma crise, entregue esse problema, entregue este caminho, ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, Deus quer restaurar, sua autoridade, Deus quer restaurar, em você, o seu talento, e quem sabe, nessa noite, a noite que Deus, está me usando, para dizer para você, filha, saia da caverna, porque você agora, vai para a conquista, quando Davi, estava na caverna, ou melhor, Elias, estava na caverna, Deus visitou Elias, e falou com Elias, saia Elias, que eu te abençoarei, alguém mais, quer vir a ajoelhar aqui, quem sabe, a senhora, que me assiste, que me ouve, neste momento, talvez, é você amado, talvez, é você, que está enfrentando, uma perseguição, você está, esperando, uma resposta, de Deus, e nessa noite, quem sabe, Deus está respondendo, e respondeu, através, dessa palavra, Pai, nós estamos aqui, neste altar, eu creio, nesta palavra, Tu és Deus, a nossa adulão, a nossa fortaleza, inexpugnável, Tu és a nossa cidadela, Tu és o nosso socorro, Tu és, ó Deus, aquele, que nos fortalece, e eu quero entregar, agora, a cada irmão, e irmã, que está aqui, e nessa noite, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, primeiro, nos dá um coração, agradecido, por passar, pelas lutas, nos dá um coração, gratos a Ti, porque sabemos, que as lutas, elas nos sobrevêm, para poder, crescer no Senhor, eu te peço, por esta irmã, que veio nessa noite aqui, eu te peço, por esse querido, que veio aqui, que está enfrentando, tantos problemas, fortaleça Senhor, eu, nessa noite, te peço, em nome de Jesus, renove esta vida, restaure aqui, meu Deus, lares, eu te peço, em nome de Jesus, restaure, Senhor, sonhos, nós te agradecemos, porque é na caverna escura, que o Senhor, que o Senhor nos visita, e Deus, nós te agradecemos também, porque é na caverna, que o Senhor nos nivela, e ao nivelar, cada um de nós, o Senhor, vai nos fazer entender, a luta, o problema de cada pessoa, muito obrigado por isso, estamos aqui, fazendo o altar, de gratidão, de exaltação, ao Teu nome, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, que tem se renovado, em nossas vidas, nessa noite, Deus, tem pessoas aqui, que fazem parte, desta igreja, que tem passado, tantas dificuldades, pessoas que tem sido, privadas, meu Deus, do melhor, mas nessa noite, eu te peço, o consolo do Senhor, em nome de Jesus, fala comigo assim, Senhor Deus, ajuda-me Senhor, eu necessito, da Tua graça, eu Te agradeço, por passar pela caverna, mas eu creio Deus, que Tu tens um propósito, e eu descanso em Ti, e espero em Ti, em nome de Jesus, amém, amém, agora toda a igreja, vai ficar em pé, para nós fazermos, aquela última oração, para a família, dê as mãos, por favor, dê as mãos, eu quero pedir, toda a igreja, que durante a semana, esteja orando pela família, e eu quero orar, meus irmãos, para cada família, representada aqui, não desista, dos seus, não desista, da Tua família, não desista, do Teu casamento, dê a mão, por favor, eu quero dizer, nessa noite, eu faço sempre isso, pelo menos, três minutinhos, eu vou usar aqui, para falar isso, e orar, eu quero dar uma palavra, para os filhos, que estão aqui, nessa noite, ou filhos, moças, e rapazes, eu gostaria, que vocês, cuidassem, mais, dos seus pais, valorizassem, a sua família, se você, continua, de mal, do teu irmão, ou da tua irmã, e se você, talvez, em algum tempo atrás, declarou, algumas palavras, duras, contra teu pai, talvez, você xingou, palavrões, teu pai, e tua mãe, eu gostaria, que você procurasse, e pedisse perdão, se você, não consegue fazer isso, olhando na cara, do teu pai, e tua mãe, manda uma cartinha, fala com seu pai, pai me perdoe, pela filha desobediente, que eu tenho sido, me perdoe mãe, vai arrebentar, o coração do seu pai, seu pai, vai mudar de água, para vinho, seu pai, nunca ouviu, você pedindo perdão, para ele, seja, quem for teu pai, um beberrão, um homem duro, seja, quem for a tua mãe, me perdoe, e fale, você pode dizer, amém Jesus? Eu gostaria, de fazer isso, antes de orar, meus irmãos, porque não adianta, eu orar, domingo à noite aqui, e você filho, não fizer alguma coisa, eu gostaria, de pedir você pai, procure teu filho, essa semana, se você também, não consegue, use alguma coisa, saia com ele, ou com ela, e fala com teu filhinho, fala com teu filho, filho, me perdoe, eu tenho sido, um pai ríspido, e eu sou assim, porque o meu pai, conta para teus filhos, e peça a eles, oração, para que você mude, irmão, não adianta, a gente ficar aqui na igreja, fazendo de conta, que tudo está bem, vivendo um evangelho, hipócrita, não adianta, vir aqui na igreja, e chegar em casa, é um ninho, de cascaveis, onde você querido, é o cascavelão, maior, em nome de Jesus, dê a mão, nós vamos orar, se depender de você, sua família vai melhorar, falar comigo assim, se depender de mim, a minha família, vai ser melhor, mais uma vez, se depender de mim, a minha família, vai ser melhor, pai, eis aí o teu povo, e eu quero terminar, esses momentos aqui, fazendo oração, e a tua palavra, nos diz, que tudo que é ligado, na terra, é ligado nos céus, a tua palavra, nos diz, se nós concordarmos, com qualquer coisa, que na terra, será concordada, nos céus, e eu quero te pedir, agora, como igreja, meu Deus, visita, nossas casas, eu coloco, as minhas duas filhinhas, na tua presença, a Luninha, e a Melissinha, nome de Jesus, visita agora, os filhos, desta irmã, desse irmão, meu Deus, nós queremos, um lado diferente, nós queremos, uma família, que faça a diferença, e eu repreendo, agora, Senhor, em nome de Jesus, trabalhe no coração, desse moço, tirando dele, o ódio, tire do coração, dessa moça, meu Deus, a revolta, contra seu pai, e sua mãe, que caia por terra, nessa noite, todo o espírito, de confusão, de rebeldia, de desobediência, de amargura, e ódio, instalado, em corações, aqui, eu repreendo, isso, em nome de Jesus, nós declaramos, para que o inferno, saiba, e o Satanás, ouça, que nós, não vamos, dar tréguas, nós, adentramos, no mundo, sobrenatural, e pedimos, ao Senhor, Todo-Poderoso, que cerque, a cada família, que está aqui, nossa casa, nossa família, é lugar sagrado, Senhor, nossos filhos, são reparadores, de brechas, endireitadores, de veredas, nossos filhos, serão filhos, que farão, diferença, no mundo, de corrupção, em dias difíceis, estes jovens, que estão aqui, e são diferentes, e farão, a diferença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, mas agora, igreja, comprada, pelo sangue, de Jesus, igreja, que está, descansando, a sombra, do Unipotente, igreja, que tem, como refúgio, como adulão, fortaleza, Deus, eu declaro, como profeta, de Deus, que esta semana, será uma semana, abençoada, para você, e sua família, você, que é empresário, meu irmão, você, pode testemunhar, que neste final, neste semana, que segue, Deus, vai abençoar, tua empresa, você, que é trabalhador, seja pedreiro, seja um carpinteiro, seja um advogado, um homem, perguntou, a um sábio, se ele, deveria, ficar, com a sua esposa, ou, com a sua amante, o sábio, levou, duas flores, em suas mãos, uma, com uma rosa, e a outra, com um cacto, e perguntou, ao homem, se eu lhe der, uma dessas flores, qual delas, você escolhe, o homem, sorriu, e disse, a rosa, é lógico, és prudente, respondeu, o sábio, às vezes, os homens, são movidos, por beleza externa, ou pelo mundano, e escolhem, o que lhes parece, brilhar, a rosa, é mais bela, mas morre logo, o cacto, por sua vez, independentemente, do tempo, ou clima, ele, permanece, o mesmo, verde, com espinhos, e um dia, vai lhe dar, a flor mais bonita, que você já viu, sua esposa, conhece, seus defeitos, suas fraquezas, seus erros, com ela, você grita, seus momentos ruins, e ela está sempre, pronta, a te ajudar, sua amante, quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias, e seu sorriso, e seu sorriso, na primeira dificuldade, não hesitará, em te trocar, por outro amante, jovem, feliz, e com dinheiro, agora, diga-me, homem, com quem, você quer ficar, dê valor, a sua esposa, e não importa, como ela, é por fora, pois, o que vale mesmo, é o que de bom, ela é por dentro, A águia, é usada como símbolo, dos que confiam em Deus, este brilho, é intenso, e intensamente, desde a sua origem, as águias, podem levar um ano, para voar, sozinhas, pessoas, verdadeiras, são como águias, podem levar, tempo, para amadurecer, podemos ver, periquitos, pombos, andorinhas, voando em bandos, as águias, não, elas estão, sempre sozinhas, elas ficam, no alto, olhando, o azul, infinito, não tenha medo, de ficar só, geralmente, o cristão, anda na contramão, da vida, voe alto, embora, os que voam alto, não sejam, compreendidos, são, em vez disso, temidos, criticados, e muitas vezes, condenados, o que fazem, as águias, quando as tormentas, vem, elas se escondem, abre as suas asas, e a enfrentam, corajosamente, elas sabem, que acima, das nuvens, escuras, da tempestade, e dos choques, elétricos, o sol, brilha, na escritura, sagrada, lemos, que os que confiam, em Deus, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fatigam, nesta luta terrível, as águias, podem perder penas, e ferir-se, mas não temem, e seguem em frente, depois, enquanto todo o mundo, fica às escuras, elas voam, vitoriosas, em paz, bem no alto, finalmente, as águias, também morrem, mas eu pergunto, alguma vez, você achou, os restos mortais, de uma águia, nunca, sabe porquê, porque quando, sentem, que chegou, a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam, com medo, e voam, tão alto, o quanto podem, as águias, procuram, com os olhos, o pico, mais elevado, retiram, as últimas forças, de seu corpo, cansado, e voam, aos picos, inatingíveis, lá, esperam, resignadamente, o momento final, até para morrer, as águias, são extraordinárias, talvez, foi por isso, que o profeta, Isaías, comparou, os que confiam em Deus, com as águias, quem sabe, você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio, de desafios, alguns deles, podem parecer, impossíveis, mas lembre-se, lembre-se, de descansar, na paz, do nosso Deus, e depois, partir para a luta, como quem vai, para uma festa, sabendo, que além da tormenta, o sol, estará lá, brilhando, coisas que aprendi, compreendi, que viver, é ser livre, que ter amigos, é necessário, que lutar, é manter-se vivo, que para ser feliz, basta querer, aprendi, que o tempo cura, que mágoa, passa, que decepção, não mata, que hoje, é reflexo de ontem, compreendi, que podemos chorar, sem derramar, lágrimas, que um verdadeiro, amigo, permanece, que dor, fortalece, que vencer, engrandece, aprendi, que sonhar, não é fantasiar, que para sorrir, tem que fazer, alguém sorrir, que a beleza, não está no que vemos, e sim, no que sentimos, que o valor, está na força, da conquista, compreendi, que as palavras, tem força, que fazer, é melhor, que falar, que o olhar, não mente, que viver, é aprender, com os erros, aprendi, que tudo, depende, da vontade, que o melhor, é ser nós mesmos, que o segredo, da vida, é viver, e uma das coisas, que aprendi, é que se deve, viver, apesar de, apesar de, se deve comer, apesar de, se deve amar, apesar de, se deve morrer, inclusive, muitas vezes, é o próprio, apesar de, que nos empurra, para frente, foi o apesar de, que me deu, uma angústia, que insatisfeito, foi criadora, de minha própria vida, tem dias, que as lágrimas, inundam, nossos olhos, a dor, lateja, em nosso coração, um nó, aperta, nossa garganta, mas, nesse vale escuro, uma luz, alumia, nosso caminho, Jesus, é a nossa esperança, cremos, no amanhã, cremos, na vida eterna, cremos, no consolo, do pai, cremos, no bálsamo, do espírito santo, cremos, na paz, que excede, todo o entendimento, mesmo, que agora, nossa face, seja banhada, pelas lágrimas, sabemos, que Deus, está conosco, e ele, tem o controle, de todas as coisas, bom, é esperar, no Senhor, colocar, a boca, no pó, ficar, em silêncio, esperando, a sua resposta, as misericórdias, do Senhor, são a causa, de não sermos, consumidos, porque as suas, misericórdias, não tem fim, renova-se, a cada manhã, este dia, o Senhor fez, regozijemo-nos, e nos alegremos, nele.